E aí meus amigos, beleza? Tudo pronto? Estamos preparados para ir lá no BJJBet A gente vai acompanhar, fica ligado aí que você vai acompanhar Todos os bastidores e o que eu trouxer de informação lá, beleza? Vem comigo, vem comigo, vem comigo que é nóis Chegamos aqui no evento, dá uma olhadinha aí a entrada Pessoal ali atrás, ó Vamos entrar, acompanha comigo aí, vamos lá Oi, você passa aqui? Tudo bom? Tudo bem? Agora se está faltando a segurança lá, já deixa a ordem Oi, tudo bom? Oi, é imprensa Do outro lado Do outro lado É isso? Isso, é isso mesmo Obrigado É nóis, camaradas, convidados à imprensa Obrigado Acompanha aí Acompanha aí, Jairão Se liga aí A galera já está olhando, jogou ali Capês Oi, Nica, tudo bom? Oi, tudo bem? Dá oi para a câmera Estou nervosa Estou Mais ou menos porque eu tenho um ponto contigo Que sabe tudo Comigo? É Então eu sei que vai dar tudo certo Você vai mandar bem pra caramba, não tem dúvida É isso aí Alexandre, manda um abraço para os faixas brancas aí Não, ela está, quando você abre a porta está no chão Isso, mas o mano, um abraço Que decepção Tá, cara, e lá no meu estúdio Então eu vou Fechou Eu também Henrique, você está na escura Você está na escuridão Vem pra cá Isso, se apresenta aqui Show Henrique Amigoide Da saga do faixa branca Eu estou no canal aqui do muito mais É muito mais É muito mais Não é apenas Não é apenas mais Não É muito mais ação Muito mais ação Jiu Jitsu, cara É isso aí Beleza, é mais Toca aí Carabão E aí Belezinha Belezinha Está aparecendo aqui no vlog Dá um oi aí E aí galera, beleza? Já compraram o pay per view Se não compraram Entra lá e compra Que senão vão perder O maior GP O GP mais insano Do Jiu Jitsu É isso aí Mano, vem Mano, vem Cheguei, cheguei Vamos lá Uhul, o pay tio Beleza Muito mais ação Foi lá, comprou Foi lá, comprou o pay Deveu 24 mil reais 43 pau Aí, ó Tá bom 43 pau Tá no meu story Da Nike Não, mano É um Que louco aí Pô, irmão 43 mil Usado 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 Com bem Tu comprou? Comprei dois pares Animal 43 mil Tirei na hora Cash, tá maluco? Ah, tá maluco Olha aqui, ó Caralho, mano Não, não, não Tá louco Pelo amor de Deus Não, não, não Aí, aí, aí Onde que é essa loja? Não, eu perguntei pra ir lá Morrer tiro lá, mano Eu já pensei Tudo o resto do caú Vou lá Segura, segura 43 pau Olha aí E olha aqui em cima Usado Tem ideia Tem ideia Mas eles conseguem vender isso por mais Eu sei lá Acho que isso Acho que isso é um preço É um preço É um preço É um preço Boa Beleza Esquece aí Se liga na parada, mano O bicho vai pegar aqui, mano Tá camisão, hein? Caraca, bicho Aí sim Aí sim Aí sim Aí sim Esse é nosso bravo Subi aí, subi aí Ó É nóis Subindo aí Ó O bar fica aqui, ó A gente tá na cadeia da canta Olha, rapaziada William Tem que voltar ali, ó É o que eu falo aqui no ombro dele Fica ali Como é que eu subo agora lá? Não sei também Não sei como é que eu subo Volto, uma hora eu subo Pra quem não caber do vento Esse Se liga na estrutura Olha o tamanho do som lá, né? Aí sim, né? Os atletas entram lá Lá no fundão Tá vendo lá onde tem um telão? Tem os atletas Ó Cadazinha aqui, ó Vai dar uma porradaria animal Vamos lá falar com a Maia Vamos lá falar com a Maia Oi Você tá nervosa? Ah, mais ou menos Agora que tá chegando perto Eu tô nervosa Mais ou menos Mais pra mais Mais pra menos Mais pra menos Eu tô mais ansiosa do que nervosa É? Então tá bom Mas vai dar tudo certo O que tem escrito nesse papel aí pra nós ver? Isso daqui é o roteiro Então o que aconteceu? Caraca Quase falei palavrão Ia derrubar seu vídeo Isso daqui é o roteiro Então a gente recebe um roteiro Com toda a ordem do evento Aqui tem várias páginas Várias, várias E aí eu me guio por esse roteiro Pra apresentar E também pelas minhas fichas, né? Entendi Tem umas colas também Mas isso daqui é feio Não pode mostrar Pode sim Aqui ó Essa daqui ó Expectativa Uau Realidade E é isso Mas é nóis Vai dar tudo certo Vai dar certo Você vai mandar bem pra caral Como sempre Torção por mim Torça Quem vê pensa que eu vou lutar Pode ser não Já passou daí Essa daqui vai passar depois Obrigada por terem torcido por mim É Os não torceram também Obrigada por terem feito memes meus É Isso aí É nóis O evento é numa casa de show aqui em São Paulo Chamada Áudio Vai ser esse evento agora E tem todo um camarote Olha só Camarote separado Então tem algumas pessoas Pra cada camarote Não pode ter muita aglomeração E tal Mas se liga só como é que é Tipo um baladão As pessoas são uma balada Uma balada com empurrada Aí é a nossa E aí aqui de cima Galera conseguiu esse cheiro Então ó Aqui é o totame Vamos dar uma olhadinha aqui Essa aqui é a entrada por onde os atletas entram A gente vai subir ali Se disser que a gente não pode ir A gente volta Mas enquanto isso a gente vai Enquanto Ó Vamos chegar ali pra do cinturão Ó É bonito hein É bonito o cinturão Choridó Essa aqui é a visão O pessoal Vai ser atleta do lado de cá Eu acho é Daquela porta lá A gente já entra E aí vai ser atleta do lado de cá também Vamos entrar lá Eu acho que é aqui né Também não sei Acho que de saída Tem um monte de material aqui Vamos entrando né Vamos entrando Tem uma TV lá Achei o Ronaldo Achei Descobri? Eu tava procurando atleta Descobri vocês Cara Se liga O que que tão montando aqui? Aí segredo Segredo? Ah Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Top secret Olha só Que espação aqui ó Mas aqui não ficam os atletas não O GG Flix vai O GG Flix vai aprontar um negócio After match aqui After match É O que que rola? O GG Flix tem um quadro Na BGG Flix Que se chama After match Ou seja Depois da luta O que que rola? Os caras acabaram de lutar De onde vocês viram lá No tatame Eles entram por ali Vem pra cá E os dois que acabaram de lutar Tipo 5 minutos depois de acabar de lutar Eles são colocados um de frente pro outro E aí eles conversam É isso Tipo assim Eles contam como foi a luta O que que acharam Como é que era E tal É bem legal Se você não conhece ainda Dá uma olhadinha lá Se você não assina a BGG Flix ainda Dá uma olhada Eu recomendo Fortemente você assinar Porque é legal cara É legal pra caramba Conteúdo só sobre Jiu Jitsu E não tô ganhando nada do Ronaldo disso Mas eu acho bem legal E tem conteúdo como esse Sabe que A gente que é apaixonado por Jiu Jitsu Curte né E vai achar legal Vamos lá Vamos tentar achar onde é Onde é que os caras vão Vamos É aqui que eu vi É aqui que eu vi Não acho que é aqui Eu acho que é aqui que é aqui Vamos subir Não Eu não subi antes Ou eu desci Agora eu me perdi Vai pra cá Ai Jesus Me perdi não Não entrei aqui Pô Foi na outra Eu já rimando Sua cabeça É aqui ó Vamos lá Isso aqui Eu vim por essa escada aqui Tcharam De novo a gente acha aqui Cinturãozão E aí Eu acho que é pra cá Ou não Ah aqui é o pessoal da transmissão Se liga a gente na estrutura Show de bola Show de bola É aqui que os atletas vêm também Exatamente eu ia perguntar isso E aí E aí E aí E aí Beleza Tudo bom Os atletas ficam pra lá Não 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 Aqui que é o aquecimento Não é Aqui vai sair na camada Olha A saga de achar onde é que fica os atletas Você já tá filmando? Já tô filmando o tempo inteiro É o que é o ruim do vlog É O tempo inteiro Vamos achar Vamos achar onde é que fica os atletas Não é aqui não Eu sei onde é Porque não levou então Vai sair Saiu já A vaca A vaca Com o boi Nossa que aqueada boa E aí Tudo bom Beleza? Boa Passa ideia Quem seja Vamos achar Vamos achar Aqui os atletas E aí E aí E aí Tudo bom Beleza? Isso aqui eu não sei que cor é Um amarelo é um verde Você me ajuda a descobrir Saímos de novo E eu entrei antes Ô baby Onde é que é? Onde é que os atletas ficam? Onde é que os atletas ficam aqui? Onde é que os atletas ficam aqui? É? Com licença Acho que nós achamos Acho que nós achamos Acho que nós achamos Opa Ô Viva Achamos Olha essa bufoda pra caralho Onde é que os atletas ficam aqui? O que é que os atletas ficam aqui? O que é que os atletas ficam aqui? Como é que os atletas ficam aqui? Como é que é que os atletas ficam lá? É... É o armoço É o armoço É o seu armoço É o seu armoço É o seu armoço O seu armoço Eu quero o público Só para os atletas Não Obrigado né que tá tipo eu tô descansando, tá, né, esse cara, né, gente uma tensão danada aqui, cara, os caras estão tudo concentrados, então a gente não pode dar muito fazendo barulho e tal, mas é isso você trouxe outro? tá vendo aí, ó como é vermelho, cornel azul, só deu em área acho que tá bom, é isso aí, um dragãozão aqui, começando pelo aqui, servinho olha só, vidinha com marquinhos, por cima né? vamos lá, boa sorte, quebra tudo lá, postei tudo em tiro, viu, todas as fichas que eu tinha com você, então já sabe, já sabe, hein, é nóis vermelho, tá com Deus isso aí, então aqui é a área de, deixa eu sair desse barulho aqui, essa é a área de aquecimento dos atletas, dois tatames, eles já recebem as instruções de quem vai lutar sem kimono, quem recebe, quem luta com a tornozeleira e tal, bem legal, normalizado e os caras, é uma tensão danada aqui, viu, uma tensão danada, assim, já dá pra ver no semblante dos caras que estão loucos pra arrancar o pescoço de um, assim, né um pouquinho, assim, cara, pra conversar com ele, chegar, não conversa, não atrapalha os caras, sabe mas, é, dá pra ver no olho do cara, assim, que ele tá tenso, né é, alugou a mesma coisa, né, os caras são bem, muito concentrados, né, isso é legal, é legal pra caramba vamos correndo lá, a gente já vai começar já chamaram ali o Pedro Machado e o Caio Bebê, daqui a pouco eles já estão entrando vamos correndo lá, vamos lá ver qual é essa parada vai entrar no evento aqui? é vou achar um lugar pra não se cair, né, mano vou achar um lugar pra não se cair, velho isso é um objetivo, gente, hein, Flix tem nóis aqui, ó o que que tá rolando, então, nesse exato momento tô passando um pouquinho do som da Maia, ela tá acertando algumas coisinhas e... dá uma olhadinha de onde eu tô aqui olha a direla ali, olha a direla olha aí, mano vai ficar aí, isso, é isso, não perde esse gancho, não isso, de novo, aí, agora vai sacou, olha aí, vai, tira tudo calma, calma não volta, não volta, não volta, não volta, não volta, não volta acelerar, Gabi coração, Gabi, coração, ataca, Gabi 40 segundos, cara 40 segundos, cara Bola, Gabi 30 segundos, cara 30 segundos, aí, ó 30 segundos vamos, Gabi, de novo, tá aí, sobe sobe, Gabi, sobe Poxa! Volta aí, volta! Poxa! 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 Vídeo! Rita! Rita! Reader, volta o laço, pô! Reader! Reader, olha aqui, faz assim também, ó! Faça pegada! Faça pegada! Arruba a pegada! Mãe! E aí? Vem cá, vem cá, vem cá! Como é que foi? Como é que foi? Tô com vergonha de aparecer, acho que foi o melhor daquela! Foi muito legal o evento, fiquei muito feliz, eu tava super ansiosa, né? Tinha, eu vi! Tava super estudando, mas depois que a introdução, a gente acerta a introdução, já era, passou... Não, não tem jeito, então foi muito legal, tô muito feliz de ter participado de mais uma edição, e espero que vocês tenham gostado! É, curti demais, parabéns! É nóis, viu? Obrigada, brigadão, até a próxima! Valeu! Fala aí, fala aí, como é que foi aí, como foi a emoção de vencer, pô! Pô, tamo aí, né? Graças a Deus deu tudo certo aí, pô, fiz um lutaço com um gol na final, consegui finalizar... Foi sanguinário, né, irmão? Foi fora! Porra! Chegou o dia seguinte, é mil e ninguém pega isso! É! Não, eu já tava com aquilo na cabeça, falando, ah, tem um conta pra pagar, eu preciso se esquecer, viu? Show, show, show! Mas graças a Deus deu certo aí, pô, fiz um lutão, é... Pô, a galera vibrou aí! Fiquei muito feliz quando eu termino com finalização, agradecer também, pô, a galera do DJ Best em todo o evento, foi ótimo! E, pô, tô animado pro próximo, agora vou descansar, pegar um mêszinho aí de descanso, que eu tô todo dolorido! Tá no ritmo genético, né? É, então, tô lutando aí, passei esse mês de julho agora, fiz três lutas aí, tipo, uma seguida da outra, e pô, mereço pro descanso! Com certeza! Parabéns! Curtindo o prêmio aí! Valeu! Valeu! Então galera, é isso aí! Encerramos aqui mais um vlog de um evento animal, foi show de bola! Espero que vocês tenham gostado aí, e tamo junto, é nóis!